Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Humberto Meloquina do site montadordemesadesinuca.com.br Pessoal, como você vê, eu estou iniciando a montagem de uma mesa da América Biliar de Dallas. Vem cá, senhor, por favor. Aqui tem o número 3. Eu vou procurar nos pés. Qual é o número 3? 4, 3, 1, 2. Ou seja, tudo está identificado bonitinho. Aqui é a mesma coisa, está vendo aqui, nos frontões aqui, das laterais, tudo bonitinho, está vendo aqui? Número 3, ou seja, você vai alinhando e vendo todas as numerações da mesa, tudo organizadinho, beleza? Para que você não se perca na hora da montagem. Meu nome é Humberto Meloquina do site montadordemesadesinuca.com.br Meu telefone é DD11, número 9, 9136-100816. Fazendo a diferença e você em primeiro lugar. Amigo, guarde que um dia você poderá precisar. Plantão vinho em 4 horas. Sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, Natal e Anovo.